Minha Viola Já não consigo cantar, tudo está mudado Quando eu me lembro dela, minha garganta dá um nó E os passarinhos que cantavam de alegria Faziam festa todos os dias, hoje já não fazem mais Até as flores do jardim da nossa casa Estão morrendo, não suportam por eu estar assim Só porque a minha amada foi embora E todos me veem do triste, ficam iguais a mim Mas hoje mesmo vou pegar minha viola Jogar a tristeza fora e cantar como eu fazia Chamar os meus amigos para a sinfonia Esquecê-la para sempre começar um novo dia Mas hoje mesmo vou pegar minha viola Jogar a tristeza fora e cantar como eu fazia Chamar os meus amigos para a sinfonia Esquecê-la para sempre começar um novo dia Mas hoje mesmo vou pegar minha viola Jogar a tristeza fora e cantar como eu fazia Chamar os meus amigos para a sinfonia Esquecê-la para sempre começar um novo dia Mas hoje mesmo vou pegar minha viola Jogar a tristeza fora e cantar como eu fazia Chamar os meus amigos para a sinfonia Esquecê-la para sempre começar um novo dia Mas hoje mesmo vou pegar minha viola Jogar a tristeza fora e cantar como eu fazia Chamar os meus amigos para a sinfonia Eu vou pegar minha viola Eu vou pegar minha viola